Oi, oi, oi galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje na nossa videoaula de ciências, nós vamos falar sobre o conteúdo da água e o tratamento dela, como que é feito até ela chegar nas nossas casas. E no finalzinho tem uma surpresinha pra vocês, vamos acompanhar então? Então, quarto ano, na aula de ciências de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da água, é bem rapidinho, é um conteúdo pequenininho no nosso livro, que está na páginas 54 e 55, e que é a sequência da aula anterior. Então, vamos entender, relembrar que nós falamos na última aula que a maior parte da água existente no planeta é salgada e está nos oceanos. Assim, a gente observa a proporção da água existente no planeta. E por causa disso, a gente tem que cuidar dessa água, porque é muito menos água doce do que salgada, ou seja, muito menos água potável do que salgada. A água dos rios, geralmente, ela é limpa na nascente, mas ela torna-se poluída e contaminada ao passar por lugares onde são jogados lixo e esgoto. Aqui a gente vê na primeira imagem uma água limpinha, ela sai da nascente limpinha, mas no seu percurso, ela acaba se contaminando por várias coisas que são jogadas nos rios. Aí a gente tem que saber diferenciar, né, água poluída de água contaminada. A água poluída, ela, quando ela está suja e cheia de impurezas, como produtos químicos usados pelas indústrias fezes e urina, por exemplo, que é o que vocês estão vendo aí nessa imagem aí. Esgoto sendo jogado nos rios, né, lixo das empresas, até mesmo resíduos de casas. E a água contaminada é quando ela contém micro-organismos capazes de causar doenças. Então existe uma diferença, a água poluída é com impurezas, né, lixo mesmo, e a água contaminada é a que tem micro-organismos que são capazes de causar doenças aos seres humanos. Para que a água se torne própria para o consumo, ou seja, para que ela seja potável, né, é preciso tratá-la. E o processo de tratamento da água tem muitas etapas e é demorado. A gente pode ver aí nessa imagem, que também está no seu livro, que é todo o processo, né, que a água passa para que ela se torne potável. Então vamos observar aqui o desenho. A água, ela é retirada dos rios por meio de bombas e conduzida, né, até a estação de tratamento. Então aqui a gente está vendo, né, as bombas e conduzida para a estação de tratamento. Quando ela chega na estação de tratamento, ela é filtrada e purificada. Aí ela passa por todos esses processos de floculação, decantação, filtração. E aqui embaixo aqui vocês estão vendo como que acontece em cada parte do processo. A floculação é como se fosse um liquidificadorzinho que fica girando, né, lá dentro do filtro. A decantação é quando a água entra em repouso e as impurezas vão para o fundo do poço, né. E aí essa água vai passando para o outro tanque, onde acontece o processo de filtração. Ela passa por vários filtros, carvão, areia, cascada, até que ela esteja própria para ser conduzida para o próximo tanque. Quando ela chega no próximo tanque, né, que ela passou pelo processo de purificação, ela recebe algumas substâncias como o cal e o cloro, que são misturados a essa água. Aí depois que ela está toda tratada, toda purificada, ela é encaminhada para esses reservatórios de água tratada. Do reservatório de água tratada, ela é encaminhada para o reservatório de bairros. E aí a partir daí, essa água é distribuída para as casas até chegar, né, nas nossas torneiras aí através dos canos, ok? E aí para a gente compreender um pouquinho melhor esse processo, a gente vai assistir dois videozinhos, um que fala sobre o caminho da água e um que fala sobre o tratamento da água. E finalizando essa aula com uma música na voz do professor Luciano falando sobre o planeta água. Então vamos assistir. O caminho da água começa na captação, que pode ser superficial ou subterrânea. A superficial é feita nos rios, lagos ou represas. Já a subterrânea é efetuada por meio de poços artesianos. Em seguida, a água vai para as estações de tratamento, onde passa por modernos processos como a desinfecção, como oxidação e correção de pH. Depois de tratada, a água é armazenada em reservatórios. Para chegar até sua casa, a água passa pelas redes de distribuição por diversos canos sob as ruas da cidade, as chamadas redes de distribuição. A Copasa realiza um controle rigoroso da qualidade da água em todas as etapas do sistema de abastecimento e segue exigências legais estabelecidas pelo Ministério da Saúde. O tratamento da água começa com a oxidação, que é o processo de injeção de um agente oxidante na água, como o cloro, para tornar insolúveis os metais presentes. O segundo passo é a coagulação, que através da adição de coagulantes, promove a desestabilização das partículas de sujeira. Para otimizar o processo de coagulação, adiciona-se a cal, que mantém o pH da água no nível adequado. Depois disso, a água passa pelo processo de floculação, formando flocos mais consistentes, pesados e de maior tamanho. Já na decantação, os flocos formados no processo anterior separam-se da água, indo para o fundo dos decantadores. Em seguida, a água passa pela filtração, quando são retiradas as impurezas que não sedimentaram. Depois da filtração, é feita ainda a desinfecção. Nesta etapa, a água recebe um agente desinfetante, para eliminar os germes nocivos à saúde. Além disso, é feita a correção de pH, que é a adição de mais cal para proteger as redes de distribuição e das casas contra corrosão e incrustações. Por fim, em atendimento à portaria do Ministério da Saúde, é realizada a floretação da água, através da adição de compostos químicos à base de flúor, com o objetivo de reduzir a incidência de cáries dentárias. A Copasa mantém um controle rigoroso da qualidade da água em todas as etapas do sistema de abastecimento. Água que nasce na fonte serena no mundo e que abre um profundo dão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sedão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem nas pedras no céu das cascatas rompo de trovão e depois dormem tranquilas no leito dos lagos. No leito dos lagos. Águas e garapés onde ar a mãe da água é misteriosa canção. Água que o sol evapora o céu vai embora virá no reino de algodão. gotas de água da chuva Alegre arco-íris sobre a plantação gotas de água da chuva Tão tristes são lágrimas lágrimas na inundação Alegre arco-íris sobre a terra Alegre arco-íris sobre a terra Alegre arco-íris sobre a terra Mães cleanSet. Alegre arco-íris sobre a terra um bonidade de inimigo e понадarde seu trabalho Então me compartilhem E aí pessoal, gostaram então? Aprenderam um pouco mais sobre o tratamento da água e como que é feito para que ela chegue limpinha dentro das nossas casas? Pois é, a gente vai continuar falando sobre esse conteúdo, ok? Espero que tenha gostado e deixo um recadinho aí para vocês. Tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e viver. Uma planta, um animal, uma criança, um idoso e o planeta Terra, o nosso planeta água. A preservação do planeta está em nossas mãos. Até a próxima aula, professoras Luciene Amorim e Bia. Beijos e tchau, tchau! 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 Tchau!